Estou chegando aqui, vou encostar aqui, o pessoal, o colega meu que trabalha comigo ali, e aqui é a prefeitura onde eu trabalho, deixa eu estacionar melhor. Gente, então para finalizar esse vídeo aí, eu estava falando sobre a frequência, o que é a frequência ideal? Eu digo que a frequência ideal vai depender de ponto a ponto, mas uma frequência mediana, uma frequência que fica mais próxima do ideal de todos aí, até a ideal eu digo para vocês, é passar a cada dois meses no ponto, não tem necessidade de você estar passando todo mês, vai depender do ponto, mas hoje em dia é difícil você ter um ponto que você vai vender tanto assim, que vai esvaziar uma máquina, se tiver um ponto assim, você coloca uma máquina maior com mais produto, então dificilmente vai acontecer isso, pelo menos a minha realidade não tem isso daqui, não existe essa realidade de vender hoje uma máquina em um mês aqui para mim, pode ser que em algum lugar, e às vezes acontece isso, se você pegar uma cidade aí que não tem máquina, mas agora diante dessas circunstâncias do Covid, eu falo para você que é bem desafiador achar um ponto assim, mas um prazo ideal para você estar passando os pontos aí, é dois meses, e com o tempo você vai aprendendo bastante, bastante feeling, vai pegando bastante conhecimento aí na tua postura, no dia a dia, no trabalho, na operação, na chegada do ponto ali, você vai sabendo, vai aprendendo muitos detalhes, eu até recordo que esse ponto que eu estou falando que eu passei ontem lá, é um ponto sem que, por várias vezes, eu aprendi muito naquele ponto, aquele ponto que eu passei, que eu estou falando para vocês, foi um ponto, esse ponto que eu estou falando para vocês, foi um ponto que o dia que eu escrevi um vídeo, sobre, um vídeo falando sobre o cuidado que a gente tem que ter, na hora de abrir a máquina, vende machine, porque ele é um barzão assim, e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, na hora que abre a máquina, na frente dos outros ali, para a gente não ficar dando lado, para ninguém mexer nas máquinas da gente, então, ali foi um ponto, agora que eu estou me tocando disso, que é comum eu sair refletindo ali, eu acabo aprendendo bastante naquele ponto ali. E aí